E comigo que a Mariana tá me chamando sobre um caso grave que aconteceu numa cidade da região. O que que foi? Mataram a pessoa, bateram na pessoa até matar. Isso mesmo. Quanta violência foi no centro da cidade, Mariana? Que horror, né, Salsicha? Isso aconteceu em Umuarama, na Praça Anchieta, que fica ali na Avenida Apucarana. Segundo testemunhas, dois rapazes estavam brigando, dois homens estavam brigando. E até pelos testemunhas, conforme elas foram falando com a gente, o homem de 40 anos sai correndo da praça em direção à Avenida. Ainda assim, o agressor dele segue dando chutes, socos e só parou quando a vítima ficou desacordada. Então, mesmo quando a vítima caiu no chão, o rapaz continuou batendo nela e só parou quando o rapaz, o homem de 40 anos, ficou desacordado. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas o homem já estava morto. O autor do crime foi preso pela polícia militar, mas realmente que violência, né, Salsicha? Quanta violência! Bateram na pessoa até matar. Quanta violência mesmo. A polícia esteve rapidamente lá, conseguiu localizar a pessoa, o agressor, né? E depois, quando chegou o médico, constataram que a pessoa estava morta de tanto que apanhou. Meu Deus, isso aconteceu lá em Humoarama, em uma das praças principais lá da cidade de Humoarama.